Olá pessoal, eu enviei um vídeo mostrando o replante dessas duas labiatas em um tronco gigante de goiabeira e no vídeo eu contei que elas iriam ficar num outro local bem próximo daqui mas que é protegido também pelas folhas dos coqueiros mas uma tarde foi suficiente para essas queimaduras então esse vídeo é de alerta o sol não está de brincadeira olha, que tristeza eu vou cortar as folhas queimadas porque, por conta de estética mesmo, não fica bonito o Dendrobium Genkse também se queimou então eu já coloquei ele num local mais protegido e as Orquídeas Dendrobium já se preparando para as florações algumas já perdendo as folhas outras ainda com as folhas amarelando mas já dando sinais de que daqui a pouco teremos um show de florações é uma das épocas mais bonitas é quando as Dendrobium começam a florir porque as florações são abundantes então se você não faz parte do canal já se inscreva para não perder os próximos vídeos eu irei contar para vocês como eu faço estresse hídrico como eu preparo para receber as florações das minhas Orquídeas Dendrobium e sempre é um show à parte esse já está com duas artes florais daqui uns dias eu compartilho com vocês as florações e agora eu quero mostrar para vocês essa floração lindíssima da minha Orquídea Bletia eu não sei se a pronúncia certa é essa o vegetal dela é bem parecido com o da Spatoglots é uma Orquídea terrestre também ela não fica a sol pleno os Pseudobulvos são bem grandes e a primeira floração aqui comigo olha a quantidade de flores e ainda tem botões é muito linda eu pesquisei a respeito tem pouquíssimo material a respeito dessa Orquídea então se alguém que estiver assistindo conhecê-la, souber alguma dica de cultivo ficarei grata deixem aí nos comentários por favor ela veio para mim quem enviou foi uma inscrita querida do canal a Elisabeth Guimarães a Elisabeth mora no Mato Grosso e ela mandou essa coisa linda para mim eu estou assim, muito apaixonada pela floração olha que perfeição ela não fica sol pleno aqui é um local bem iluminado durante todo o dia mas ela fica protegida pelo telhado da garagem mas me digam, não é muito linda? e a vida é assim feita de aprendizados, de flores e assim nós vamos aprendendo então pessoal, é isso eu precisava compartilhar com vocês esse momento triste das minhas labiatas mas fica o aprendizado mais um aprendizado na minha vida e queria muito mostrar também como estão as Orquídeas Dendróbions que dentro em breve teremos muitas florações como sempre eu compartilho com vocês e a floração da minha Orquídea Terrestre que é muito linda e mais uma vez eu vou dizer se alguém souber alguma coisa sobre ela me diga por favor, eu vou ficar muito grata mas um beijo no coração eu volto com as novidades obrigada por ter assistido até aqui